O horário de atendimento dos bancos vai poder ser menor nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A autorização foi dada hoje pelo Banco Central. O atendimento ao público poderá ser de quatro horas em vez de cinco. Os bancos e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem afixar um aviso com antecedência mínima de dois dias úteis sobre a mudança no horário de atendimento.